Olha como é que tá movimentado aqui o beira-rio do bairro Fazenda aqui de Itajaí Esse é o beira-rio no bairro Fazenda Quando é tempo de Natal, Ano Nu E enche de gente aqui Bastante turista E estamos aqui fazendo filmagem pra vocês Vamos ali pra frente mais, fazer uma filmagem Vamos lá Vamos lá A madeira aqui tá boa, tem que se ligar Vou pegar essa aqui do meio Olha aqui Olha o lugar que eu tô aqui pessoal Esse lugar aqui é um lugar turístico aqui da cidade de Itajaí O pessoal chama aqui de beira-rio dos Cordeiros E aqui o pessoal chama Bahia da Fazenda, né? Onde guarda esses barcos de artesanato aí Pescador de artesanato aí Que gosta de pescar aí Pesquinha, gosta de pescar Aqui na beira do rio Itajaí Açú E estamos aí, ó Pesca artesã Olha aí Olha aí as barquinhas O cara não vai pro alto mar com um barco desse A barqueira Aquele ali já dá pra ir pro alto mar, aqueles ali Mas esse aqui, ó Já não dá, né? Ó Pesca artesanato Olha como é que tá aqui, ó Já é quase sete horas da noite e não escurece não E o tempo tá nubrado Dizem que tá vindo uma frente fria Pra vim pra cá, pra o sul do Brasil Tá vindo lá de Uruguai, né? Mas até agora tá assim, nubrado assim, ó Se inscreve no canal, deixa like Tamo junto, misturado aí Rumo a 5 mil inscritos, se Deus quiser Canal Edson Carneiro Itajaí Aqui no YouTube Ó, eu vim por aqui, ó Os pescadores artesãs aqui da cidade de Itajaí Que gostam de fazer as pescarias aqui no rio Itajaí Açú Se não, na beira do mar, ali na praia da Atalaia Aí lendo aqui esses barquinhos aqui, ó Essas canoas Mas tem uns barcos maiorzinhos ali, ó Ali já vai pro alto mar, né? Ali ele já faz pescaria de o quê? De 3 toneladas, 4, né? Vão se inscrevendo, deixando o like Edson Carneiro Itajaí, rumo a 5 mil inscritos Pessoal, quem se inscrever aí no canal Deixa like Gostou do vídeo? Vai lá, é de graça o like Aperta o like Pra o YouTube distribuir mais o vídeo pra gente aí Crescer mais o canal E ativa o sininho ali onde tem o nome todos Pra... Quando eu colocar um vídeo aqui Porque tem gente que se inscreve só ali no nome Se inscrever e pronto E não ativa o sininho todos Quando eu ativa o sininho todos ali Aí vai chegar toda vez Quando eu coloco um vídeo aqui no canal Chega pra vocês o vídeo Mas só, só assinou o canal E não ativou o sininho Aí o YouTube não vai recomendar direto Quando eu coloco um vídeo aqui Pra vocês, né? Ativa ali o sininho Deixa o like Ali é muito... É tudo de graça, pessoal Ativa o sininho Ali aperta o sininho ali todos Que tem o nome ali todos E deixa o like Deixa o teu comentário aí Que tá gostando ou não E assim tamo junto Misturado aí Valeu? Se inscreve no canal Deixa o like E tamo aí Junto com vocês E aí Olha, pessoal Mais um vídeo no canal Se inscreve Deixa o like É descarneiro Tá já aí Tamo junto Misturado Rumo agora 5 mil inscritos Que Deus abençoe a todos E vamos lá Vamos junto Começando aí Se Deus quiser Daqui a... Hoje é sexta-feira, né? Daqui a dois dias É porque hoje Sexta-feira Já não vou contar mais Já passou Já tomo na noite Daqui a uns dois dias Ano novo, né? Se Deus quiser E aí Obrigado.